Bom dia a todas as vereadoras, vereadores, público que nos assistem, aqui na Câmara também pela TV Câmara, pelas redes sociais, pela rádio educativa. Bom, penso que o tema mais importante da cidade nesse momento é o tema que já foi abordado aqui por alguns vereadores, que foi abordado ontem numa audiência pública com o secretário de Saúde. Bom, eu só pedi para quem for, estiver escutando o áudio, desliga o microfone que não dá interferência. Bom, ontem o secretário de Saúde expôs uma situação de caos que era absolutamente previsível, eles foram alertados sobre isso, o prefeito Edinho foi alertado sobre isso. E o que me chama a atenção é que sempre que tem algo positivo, e é correto fazê-lo, os vereadores da base vêm aqui e sempre citam o prefeito, e é correto fazê-lo. Quando tem acerto, é importante legitimar, reconhecer a liderança política dos vereadores, do prefeito, de secretários. Agora, o que me chama a atenção é que toda vez que tem algum assunto muito ruim, algum caos instalado na cidade, e nesse caso muito grave, que é o colapso na rede de saúde municipal, que se prolonga ao longo da pandemia e se agrava agora na terceira onda, é que os vereadores e algumas lideranças, no máximo eles falam do secretário, quando não, tentam responsabilizar dirigentes das UBS, enfermeiros, médicos, gerentes, e todo mundo esquece de falar do verdadeiro culpado pelo caos na saúde em Rio Preto, que é o prefeito Edinho Araújo, que adota uma postura de governo de esvaziar tudo o que é público, de desvalorizar tudo o que é público em detrimento de interesses privados. Ele estava avisado do que estava acontecendo. Ele foi avisado que os agentes de saúde estavam sendo removidos da sua atividade natural, que é combate a endemias, que é o trabalho de saúde comunitária, que é evitar um crescimento de dengue na cidade, porque eles estavam tendo que cobrir a ausência de profissionais de saúde constantemente contaminados. Nós temos aprovados, aqui, vereador Rocine, 140 agentes, entre agentes comunitários de saúde e de endemias. Nenhum foi convocado até hoje, desde a aprovação do concurso. Ontem o secretário garantiu que serão convocados, que ele fez o pedido. Isso é inadmissível. Nós temos também, vereador Renato Pupo, 202 cargos de profissionais de saúde, entre enfermeiros, farmacêuticos, médicos de família, ginecologista, pediatra, plantonista, técnicos de enfermagem, auxiliar administrativo, que não são convocados. E a desculpa é sempre a desculpa financeira, que não pode se manter uma estrutura porque não tem recurso. Nós tivemos superávit de 25% do orçamento. O que acontece em São José do Rio Preto é que a prioridade não são as pessoas. A prioridade não é salvar vidas. E isso, em que pese a honestidade do secretário nas suas falas, mas ele reconheceu isso, que ele não poderia manter uma estrutura funcionando por uma questão de custo. Secretário, é muito cômodo e fácil falar de custo para quem não fica quatro, cinco horas numa unidade de base de saúde, que é o caso do senhor, o caso do prefeito, o caso da maioria dos vereadores aqui, o caso da maioria dos secretários. E também é muito fácil jogar a culpa, muitas vezes, nas costas da administração. Já fiz o pedido, tem que fazer mais do que o pedido, o senhor tem que fazer enfrentamento. Porque enquanto a vida de quem ganha um salário mínimo é escravizado nas terceirizadas, enquanto a vida de quem ganha uma miséria na ponta do serviço público for decidida por aqueles que ganham 40 mil reais na prefeitura, esse vai ser o caos em Rio Preto. Porque essas pessoas não têm senso de urgência. Onde, vereador Pedro? Lá na UBS da Boa Vista, onde eu fui tomar minha terceira dose, Anderson Brando, tem um terreno ali que não tinha registro, em que existia uma parceria de uma entidade social, uma entidade cultural para constituir uma cozinha solidária. Estava sendo construída a obra. A prefeitura já tinha autorizado o uso precário ali, tanto é que a Secretaria de Serviços Gerais havia feito intervenções no sentido de garantir o trabalho num terreno que não tinha registro. ajudou, fez calçado, instalou água, foi começar a apertar aqui o prefeito politicamente a me opor que essas pessoas estão sendo perseguidas. Sabe como é que está o terreno lá? A obra, que seria uma cozinha solidária, que era para estar fornecendo 200 refeições diárias, está cheio de mato, cheio de mato, a vizinhança superpreocupada, a UBS superpreocupada. Essa é a urgência de um governo. Sabe quem orientou, governador Branco? Quem orientou não foi uma pessoa que passa necessidade. Quem orientou não foi um agente de saúde que vê a precariedade da população. Quem orientou não foi uma enfermeira ou uma professora da rede pública, quem orientou o prefeito sobre isso. Quem orientou foi quem ganha 40 mil reais na prefeitura, que poderia dar uma saída jurídica e não deu, porque a ordem aí é perseguir os adversários políticos. E perseguir a população mais pobre. Essa é a lógica. Nós vamos começar a expor aqui e conversar sobre isso. Essa vergonha. Meia dúzia de marajá não pode determinar o futuro do servidor público. Não pode determinar o futuro da cidade. E ainda é um povo ruim ainda, tecnicamente ruim, que vive tomando invertida na justiça. Essa é a real. E o pior, para concluir, virador Pedro, nós temos muitos trabalhadores, muitos servidores capacitados, que não são eles que estão orientando a política de governo. Quem orienta é aquele que foi cooptado por uma elite recalcada, uma elite indecente e egoísta. É, gente, são os novos ricos que perdeu completamente a sensibilidade. É por isso que a saúde de Rio Preto está um caos, que a vida de quem precisa está sendo decidida por a vida de quem não precisa de nada do poder público. Obrigado.